Eu vou, vou. Posso soprar? Saiu. Não precisa. Olá, eu sou a Laura. Eu sou o Bernardo. Nós somos o Play Dance. Hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho sobre a nossa trajetória no Samba de Gafieira, que fez muito parte da gente, né, enquanto bailarinos, e até hoje é influenciado e influenciou muito o nosso programa do Play Dance Fit. Bernardo e eu, a gente é parceiros há nove anos? Quase dez anos já. Quase dez anos dançando juntos e a gente começou enquanto bailarinos dançando o Samba de Gafieira na escola de dança de salão que a gente teve, né, o começo da nossa trajetória e desde lá a gente sempre investiu muito nessa modalidade de dança, participando de competições em Florianópolis, Rio Grande do Sul e até mesmo no Rio de Janeiro, certo? Certo. A gente sempre buscou desenvolver a nossa dança de salão, mas mais especificamente o Samba de Gafieira. Então quando a gente viajava pra congresso em todo o sul do Brasil, até mesmo em Rio e São Paulo, a gente acabava buscando congressos visando o Samba de Gafieira mais especificamente. Então a gente acabou tendo uma experiência muito legal, tanto em congressos como alunos, mas também buscando competições, né, nessa parte do mercado da dança de salão. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é a nossa paixão, né? Isso, acho que foi tão avassalador este amor pela Samba de Gafieira, que foi um dos principais fatores de eu trabalhar nessa área, especificamente com acrobáticos do Samba de Gafieira, no meu trabalho de mestrado. Então ele vem aí percorrendo essa modalidade, percorre toda a nossa trajetória enquanto profissionais da área da dança. E acho que tem muito ainda pela frente pra gente estudar essa modalidade de dança que a gente é tão apaixonado. É, a gente gosta tanto do Samba de Gafieira que a gente colocou nos nossos dois programas do Play Dance Fit um pouquinho do Samba de Gafieira, o que a gente realmente acredita que pode motivar vocês de uma maneira diferente, que nos motiva de uma maneira diferente, que sem dúvida nenhuma vai agregar pra vocês. Então quando vocês dançarem um Samba, um pagode que a gente colocou no programa, lembrem disso que com certeza tem um dedinho nosso com um gostinho bem especial. Primeiramente eu acho que é legal a gente esclarecer que Gafieiras eram os locais onde se dançavam as danças imparas, as danças sociais da época, por volta do século XX. Já o ritmo Samba, ele era dançado nas Gafieiras. Então são coisas diferentes. As Gafieiras eram os locais e o Samba era o que se dançava dentro das Gafieiras. E o Samba, ele teve sua origem, vamos dizer, do machixe, das polcas, das valsas europeias e de outras modalidades da época. Há quem diga, inclusive, que o local das Gafieiras tem esse nome por ser um local onde, na época, o pessoal cometia gafes. Ou seja, eram locais um pouco mais humildes, um pouco mais simples, onde as pessoas acabavam cometendo gafes. Então essa é uma peculiaridade do nosso Samba de Gafieira. Com o passar do tempo, ele não só manteve, como mantém os passos mais originais. Como, por exemplo, o próprio puladinho, o próprio pica-pau, que a gente tanto vê fazendo nos bailes em todo o Brasil. Ele se mantém, mas ele também acabou tendo passos inseridos de outras modalidades da dança de salão. Então a gente acaba vendo uma mescla, uma dança tão brasileira, que ela se originou em um local, mas ela acabou se expandindo e se espalhando por todo o Brasil. Então a gente, em qualquer baile que a gente vai, toca um pagô, toca um samba, a gente vê as pessoas dançando o nosso Samba de Gafieira. Hoje em dia a gente já vê pessoas dançando mais do Samba de Gafieira sozinho. Mas ele se originou como uma dança dois. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de explorar diversas movimentações, de diversos jeitos. O que mais importa é que a gente dance, que a gente pratique uma atividade física que nos deixe felizes. Então, se a dança pra ti já supre a vontade de dançar sozinho, ótimo. Mas se você tem um parceiro pra dançar, melhor ainda. É, o mais importante é dançar. Então a gente vai mostrar pra vocês alguns dos passos básicos que a gente comumente dança o Samba de Gafieira e que vocês podem praticar em casa, tanto sozinho, quanto com seu parceiro ou parceira. Como é que é esse prazo? Não foi? Esse dedo foi. Não foi. Pode pedir, pode pedir qualquer coisa. Imaginar o que quiser a qualquer hora. Não importa o que aconteça, vem comigo. Sob sol, sob chuva, é sempre bom ficar contigo. Pode abusar, ou pedir mais um pouquinho. Vem pra cá, deixa eu falar no ouvidinho. Vem menina, vem princesa, salve ela. Vem de letra, vem de prima, que eu bato de trivela. Vem menina, dengosa, vem da minha. Vai dizer que cê quer ficar sozinha. Vem chegando na miúda, eu tô facinho. Vem curtir que a vida é feita pra viver devagarinho. Comigo vem, comigo vem. Quem, quem quiser ir também. Então vem, comigo vem. Esses foram os movimentos de samba que pra nós são muito importantes. Vai agregar muito pra vocês durante a prática da dança. Então, escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem dúvidas, sugestões, escreve aqui também. Curte, compartilha esse vídeo, nos ajuda demais. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Pera, 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 pera. Para tudo. Semana que vem tem vídeo da gente dançando samba de gafiera pra vocês. Vamos dançar, isso não tirou as... Quero ver e só vendo, só vendo. Certo. Tu vai fazer. E tu também. Tá na mão. E tu também. Tá na mão. Melhor que eu falar os três, né? Tá na frente da câmera. Ai, verdade. Não, não tem vídeo da gente. Pede. Oi, tá na lateral. Trava. Ficou. Da frente. Avançou, puxou, abriu. Puxou. Puxou, eu disse. Agora avança lá pra esquerda. Tu tá esquerda. Parou. Puxa a perna de trás, ó. A perna de trás vai lá pra frente. Ae! Abre, traz, cruza, avança, puxa e abre. Ae! Abre, traz, cruza, avança, puxa e abre. Deixa ele na lateral. Eu estou com o braço ainda. É que o braço ainda está com o braço. Abre, traz, cruza, avança, puxa e abre. Uhul! Traz, cruza, avança, puxa. Ae! Ganhamos vários troféus. É troféus, né? Troféus. É troféus. Há quem diga também, inclusive, que... As danças... Há quem diga também, inclusive, que o local das gafieiras... Eu estou me perdendo aqui. Inclusive, que as gafieiras... Meu Deus do céu! Não... E claro, com o passar do tempo, ele ainda mant... Não só... Pera, 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 pera! Não, meu! Não! Não! Não, não! Não. 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 Música